Ela estourou balão no baile funk dos amigos E quando viu o pentão começou a sarrar no bico Sarrar no bico, sarrar no bico Ela sarrou e vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar E os cara que é envolvido, envolvido, envolvido Ela sarrou e vai sarrar, nos cara que é envolvido As bandida da favel vão tudo sarrar no bico Sarrar no bico, sarrar no bico, sarrar no bico É lavagem de dinheiro com as puta e com as boate É lavagem de dinheiro com as puta e com as boate Vos criado o movimento é droga e sexo à vontade Vos criado o movimento é droga e sexo à vontade Vos criado o movimento é droga e sexo à vontade Vos criado o movimento é droga e sexo à vontade Tô capacete aí? Ah, não tá não? Então coloca o teu amigo, macho, vai tacar numa pedrada Ela estourou o balão no baile funk dos amigos E quando viu o pentão começou a sarrar no bico Sarrar no bico, sarrar no bico Ela sarrou e vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar E os cara que é envolvido, envolvido, envolvido Ela sarrou e vai sarrar, vai sarrar no cara que é envolvido As bandida da favel vão tudo sarrar no bico Sarrar no bico Sarrar no bico É lavagem de dinheiro com as puta e caspoate É lavagem de dinheiro com as puta e caspoate Vos criado o movimento é droga e sexo à vontade Vos criado o movimento é droga e sexo à vontade Vos criado o movimento é droga e sexo à vontade Vos criado o movimento é droga e sexo à vontade